Essa rede, na verdade, ele deixou para ficar aqui com a gente, que é para a gente sair-se para procurar as manchas de óleo. Se a gente conseguisse pegar as manchas de óleo, a gente cercasse ela e fechasse e entrasse em contato com eles para que eles fossem dar apoio a nós. E até porque eu tenho, botaram eu no grupo, botaram eu de frente com os pescadores aqui para fazer essa força. E a gente toma aqui toda essa força, para a gente não se prejudicar mais do que já tome. Até a gente, se for pescar com uma rede dessa, ele vai querer ir para o mundo da gente. Tchau, tchau, tchau.